Música Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Vim pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Vim pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Vim pra não chorar Se alguém puder me perguntar Diga que eu só vou voltar Quando eu me encontrar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Vim pra não chorar Vim pra não chorar Se alguém puder me perguntar Diga que eu só vou voltar Quando eu me encontrar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Vim pra não chorar Se alguém puder me perguntar Diga que eu só vou voltar Quando eu me encontrar Alguém por me perguntar Diga que eu só vou voltar Quando eu me encontrar Vim pra não chorar Vim pra não chorar Vim pra não chorar